E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a ler algoritmos. Então vamos lá! Mas antes eu quero pedir algumas coisas pra vocês. A primeira coisa que eu quero pedir é pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos. A segunda coisa que eu quero pedir pra vocês é pra, se você tiver uma conta no Discord, entrar lá no nosso grupo, tá meio parado, mas se bastante gente entrar, a gente consegue reviver esse grupo aí pra fazer várias coisas legais lá. Então o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pro tutorial. Eu tenho que lembrar uma coisa antes de a gente começar, que todos os movimentos vão ser feitos no plano do WCA, que é com o branco pra cima e o verde na frente, e todos os movimentos vão tá aqui na descrição. Então se você prefere ver os movimentos escritos do que mostrados aqui no vídeo, você pode ver aqui na descrição enquanto ouve o áudio do vídeo. São quatro tipos de movimento, e cada movimento pode ser feito de três maneiras. O primeiro jeito de fazer o movimento é no sentido horário. É um movimento normal, que não tem nenhum símbolo depois da letra do movimento. É apenas um movimento normal. Também tem o movimento anti-horário, que é representado por uma apóstrofe, ou uma apóstrofe, não sei, depois da letra, que é assim, no sentido anti-horário. E tem o movimento duplo, que é representado por um, dois, depois da letra, que é assim. Também é bem importante lembrar que pra fazer o movimento, você tem que olhar pra ele, assim, por exemplo, e não fazer só assim ou assim. No começo, sim, mas depois você pode esquecer isso e fazer normal. Mas por que é muito importante você olhar pro lado que você tá mexendo? Pra você saber a orientação certa. Porque se você quiser mexer lá atrás, olhando aqui pra frente, você vai acabar fazendo o movimento ao contrário. Por exemplo, eu quero fazer o movimento B, que é lá atrás, só que é anti-horário. Então, olha aqui. Ah, anti-horário é assim, então eu vou girar assim. Porém, você acabou fazendo o movimento horário, que é assim. Então, você sempre tem que virar o cubo e olhar no lado que você tá fazendo, pra depois fazer o movimento, que no caso aqui é o anti-horário. Certo? Vamos agora pros movimentos. Começando com os movimentos básicos, que são 6. Eles são os movimentos F, U, R, L, D e B. Eles representam as letras em inglês, os nomes em inglês, né? U de Up, F de Front, Right, Left, Down e Back. E todos eles podem ser feitos daquelas três maneiras que eu já falei. Horário, anti-horário e duplo. Então é isso. Vamos agora pros movimentos medianos, o movimento de camada dupla. Eles são assim, são feitos com a camada, mais essa camada do meio aqui, ou essa, ou essa. A camada que estiver do lado. Por exemplo, o movimento R, vai ser feito com o movimento R, mais essa camada do meio. E eles seguem a mesma lógica dos movimentos básicos. Horário, anti-horário e duplo. Eles são representados por uma letra W, minúscula, depois da letra. E depois dessa letra W, que vem os sinais de horário, anti-horário ou duplo. Vamos agora pros movimentos de meio. São três movimentos de meio, pros três eixos. E eles são o movimento M, que acompanham o mesmo sentido do movimento L. No caso, esse aqui é um M', porque se eu olhar aqui no lado L, esse aqui é o M'. Isso aqui é o M', isso aqui é o M, normal, e isso aqui é o M2. E também tem o movimento E, que está aqui nessa camada. Ele segue o mesmo padrão da camada D. Então, isso aqui é um E, horário. Isso aqui é um E', anti-horário. E isso aqui é um E2. E agora o último, é esse aqui, que é o movimento S. E ele segue a mesma orientação do lado F. Assim, S, assim, S' e S2. Vamos agora para os movimentos do cubo inteiro, os que mexem as três camadas ao mesmo tempo. São três movimentos também. São eles, movimento X, movimento Y, e movimento Z. O movimento X, ele segue a mesma orientação do lado R. Então, assim, é o movimento X, e assim, é o movimento X', e assim, é o X2. Também tem o movimento Y, que ele segue a mesma orientação do lado U. Então, assim, é Y, assim, Y', e assim, Y2. E, por fim, temos o movimento Z, que segue a mesma orientação do lado F. Assim, é o movimento Z, assim, movimento Z', e assim, movimento Z2. Eu passei. Assim, movimento Z2. Isso aqui. Fiz um Z3 lá. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo até que rápido. Se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e vai lá no Discord, e dá uma força pra gente lá, pra reviver o grupo. Então, é isso. E tchau. Tchau.